Então, Jorge, a gente falou já de interracialidade e ainda dentro dessas questões aí de raça tem uma questão do colorismo que ficou muito forte na época do lançamento do Marighella porque teve toda uma discussão a respeito do seu tom de pele e não seu dele, ele era um homem negro, mas de tom muito mais claro e isso virou uma questão no filme. Queria saber como você recebeu esse debate, se isso te impactou de alguma maneira ou se você achou uma grande bobagem? Eu achei uma grande bobagem, acho que até, inclusive, o Wagner, aqui mesmo, ele fala muito bem sobre isso, ele fala, cara, no final das contas eu acertei, porque a história realmente quer, queria embranquecer o cara e eu acerto pretecendo ele e o Marighella era um homem negro, gente, a visão dele era de um baiano, do Zedudo Vitória, não se via como um galego italiano, por mais que ele tivesse a origem, eu tenho como um, certeza não, porque eu nasci alguns meses da morte dele, mas eu tenho para mim que ele servia como um homem negro, um homem baiano, um homem de coloração, de identidade negra. Eu, me ocorre que eu fui uma das pessoas que falei para o Brau fazer o filme, eu cheguei para o Brau e falei, você tem que fazer mais um homem negro, o cara é a sua cara, você tem a mesma história, teu pai italiano, tua mãe é uma mulher baiana, porrada e tal. E aí teve um show no São Paulo, lançamento, e teve um show em Goiás, no dia seguinte eu fui lá para convencer ele, fiquei a noite toda no hotel. Eu estava lá essa noite. Vou deixar, mano, vou falar com ele lá e tal. Aí ele foi, aí eu liguei para a Wagner e aí, como é que foi ele? Pô, Jorge, ele foi bem e tal. Depois passou um tempo, por outros motivos físicos e agenda, ele não pôde fazer. Eu estava em Los Angeles, eu já estava agendado para o filme do Fernando Groenstein, que é Wave, que é um filme que eu faço com o No Snapchat, em Nova York, não tem nada a ver, eu faço um cozinheiro. Eu estava alocado para ele, eu falei, meu irmão me salva, o Brau saiu e eu preciso de você. Eu falei, eu tenho que conversar lá com o meu diretor. E quantos dias você tem? Ele falou, só tem oito no dia de Fátima. Falei, tá bom, mas tem que conversar com ele. Ele falou, vai lá, ele me liberou. Aí o Fernando me liberou. Eu cheguei em casa, deixei as coisas e fui para a Odésia. Daí o pau quebrou. Agora, eu não sabia nada de Marighella. Eu fui conhecer alguma coisa na música do Mano Bravo. Meu face de um homem leal. E depois eu virei, foi engraçado, porque passou aqueles oito dias e eu apanhando que nem um louco lá, sofrendo muito. Eu e Bruno, o pau quebrando e uma hora eu olhei para o Wagner e falei, Wagner, olha só, eu não vou ler aquele livro do Mário, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, assim, vamos para o roteiro, vamos botar o bicho para pegar ele. Você tem razão, bicho, vamos para o roteiro. Não, vamos para o roteiro. Lixo ótimo. E aí